Vem o Leandro jogando de Mitsurugi, como nos velhos tempos, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Mitsurugi que... personagem que mudou bastante, né? Tinha um Mad Game mais forte, mas agora tem um damage alto pra compensar. Excelente movimento aí do Leandro, o The Lion. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Manda aí pros amigos, vamos jogar aí, vamos assistir pra aprender. Esse é um jogo que todo mundo tem chance, diferente de Yotsou Carburs, onde um jogador mediano nunca venceria um veterano. A Yotsou Carburs 5, isso não tô falando que vai acontecer, mas é muito mais viável. Ah, já aconteceu, né? Tem jogadores novatos que já venceram os jogadores veteranos aqui. Então isso é uma coisa que anima bastante. Cervantes que nesse jogo tá muito bom. Nossa, o damage desse 2-3-6-B do Mitsurugi. É um negócio difícil de pegar, mas quando pega... Você vê que o Leandro tá usando um golpe que eu não uso e tá pegando, tipo... É, o slide BK, porque antes tinha Just. Quando você dava Just, não importava se era Normal Hit ou Counter Hit. Pegava os dois hits. Nesse jogo não tem o Just, só que os caras não esqueceram de alterar a propriedade. Então se você... Mesmo Counter não pega os dois. Não, se Counter pega, mas normal não. E não, só que não tem o Just, né? O Just fazia atirar mais, né? É, Just tira mais. Combô. Ah, não saiu ali. Tá vendo que o Leandro agora, né, com o Xbox One, tá... Tá desacostumado com o controle do Play. Eu até brinquei com ele ali, ele tava se confundindo nos botões. Eu falei, você tá acostumado a falar agora? É, o Leandro venceu a primeira. Deixa eu alterar aqui. Muito bom, eu gostei de ver ele jogar no Komitsurugi. É o personagem que eu jogo. É o personagem que ele jogava. Então... Eu odeio esses... Não fale assim do Samurai. Ele é o representante japonês do jogo, né? É verdade. Tem que respeitar porque o jogo é japonês. Se bem que o Max também é japonês, ninguém respeita essa porra. É que ele é o Samurai, ele é o Musashi, né? O Mitsurugi é o Musashi. É a representação da cultura japonesa no jogo. Ele nunca vai ser fraco. Nunca. Esquece. Mesmo sem a existência, ele é forte. É. Ele e a Taki, no caso a Natsu, né? Que é a ninja, representante da cultura oriental. Tá fazendo um jogo de luta, né? Mais ou menos é um duelo de culturas, né? Você pode ter um cavaleiro, um samurai, uma espada chinesa. Então quer dizer, o seu país você vai dar aquela puxadinha de sardinha. Quer dizer, hoje em dia não é mais assim. Hoje tem personagens com magia, com bola que voa, com portal que sai um lobo. Então, hoje em dia já tá mais circo. Mas a ideia, acho que inicialmente era essa. Na verdade. Leandro trouxe o controle dele? Ah, não sei dizer, cara. Esse rapaz que tá aí, o Jefferson, também. Primeira vez. Oh, Dennis Lockhart, como é que tá? Maravilha, mano. Você viu aí, o Felipe lutou com a Mariana, um amigo nosso aí que tá assistindo. Me dá um abraço aí, Dennis. O Leandro acertou o Slide BK todas as vezes. É, cara. É uma lição pra você usar esse golpe agora. É, verdade, né? Deu ter usado. Agora eu não pergou. Eu não uso, porque ele é unsafe. Mas ele tira bastante, ele tira quase igual ao 2-3-6-B. Tira, nossa, como tira? Aí dá pra punir. Isso aqui, isso pune. O que é engraçado, eu não sei por que eles fizeram isso, mas... O Ziegfried, ele tem esse golpe e o Nightmare também tem esse golpe. O Ziegfried é unsafe e o Nightmare é safe. A equipe do Nightmare já pesa uns 10 quilos. O cara fica, tipo, parado assim. Não, não, não vou bater, senhor. Parece que eles são jogadores que vêm... Não sei, é um palpite, né? O Leandro eu tenho certeza, o Jefferson eu não sei. Que vêm de sócara bros antigos, porque eles não usam especial, né? O Jefferson ainda tá usando a barra. O Leandro ainda tá usando o Brave Edge, né? Não, o Leandro não usa nada. Ele usou aí algumas vezes. Ele usou? Eu não vi. Tá usando. Ganhou. Ah, muito obrigado, hein, Dennis. Vou falar pra eles aqui, você será lembrado. O Leandro aí venceu. Foram só aí na chave. Foram as duas. Então, vamos lá. Venceu. Vamos lá na luta.